1, 2, 3, 4, 1 Meu violão é o companheiro mais antigo É o meu mais fiel amigo Sempre pronto pra tocar Meu violão é quase um membro da família É como um filho ou uma filha Que Deus me deu pra criar É como se fosse outro braço ou outra perna O instrumento é a lanterna Que ilumina meu andar E quando eu choro Minhas mágoas no seu ombro Ele me aconselha em verso E me pede pra cantar Minha viola é a irmã, mãe e amante Desse solitário errante Que canta seu caminhar Na alegria ela espere o meu sorriso Expressando o paraíso que me ajuda a criar E na tristeza ela enxuga o meu canto Com o lamento de um canto Que ecoa pelo ar E assim nós vamos Braços dados pela estrada Norteando a caminhada Que é pra ver onde vai dar Minha viola é a irmã, mãe e amante Desse solitário errante Que canta seu caminhar Na alegria ela espere o meu sorriso Expressando o paraíso que me ajuda a criar E na tristeza ela enxuga o meu pranto Com o lamento de um canto Que ecoa pelo ar E assim nós vamos Braços dados pela estrada Norteando a caminhada Que é pra ver onde vai dar E assim nós vamos Braços dados pela estrada Norteando a caminhada Que é pra ver onde vai dar O 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 que é pra ver onde vai dar